Inicia agora mais um Minuto da Câmara. Confira os destaques desta semana. Na tarde do dia 14 de agosto, alunos da escola Pão dos Pobres realizaram visita guiada às dependências da Câmara. O grupo assistiu à sessão plenária ordinária e pôde conhecer um pouco do trabalho dos vereadores. Na sessão plenária da última terça-feira, a equipe da TV Câmara realizou o lançamento da nova marca da emissora. O diretor da comunicação social Fabrício Vargas e o chefe da divisão da TV Marcos Borba apresentaram aos vereadores e ao público presente o novo logotipo, a identidade visual, vinhetas e a grade de programação. A audiência pública debateu a saúde e o bem-estar dos idosos no dia 15. O evento foi organizado pela comissão especial que trata do assunto e contou com a participação de autoridades, representantes filantrópicos de acolhimento, gestores e público em geral. Uma nova servidora do quadro efetivo foi empoçada. Camila Schutz Poletti foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de agente legislativo, área recepção, em concurso realizado pela Câmara em abril de 2016. Ela entrou em exercício no dia 15 de agosto. As comissões de saúde e meio ambiente receberam representantes da aldeia indígena Três Soites na última quinta-feira. Há mais de um ano, a Justiça determinou a transferência da comunidade indígena para a estrada de Canudos. A comunidade alega que não há estrutura básica no local. Em sessão extraordinária na última quinta-feira, os vereadores aprovaram o projeto de lei que concede a bônus salarial a 100 agentes comunitários de saúde. As comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento e Finanças emitiram parecer, durante a sessão, para agilizar a inclusão do projeto de lei na ordem do dia. A comissão especial, que tem por objetivo analisar o projeto de lei que proíbe os fogos de artifício com estampido, recebeu integrantes da OAB e também de defensores de animais. Depois de ouvir os participantes, a comissão definiu que uma audiência pública será marcada para o dia 12 de setembro. As fotos selecionadas na 40ª edição do concurso fotográfico Cidade de Santa Maria estão em exposição na Sala Eduardo Trevisan, aqui na Câmara. A mostra pode ser visitada até o dia 10 de setembro, durante o expediente da Casa. Acompanhe as atividades do Legislativo Municipal no site, YouTube, Facebook e também na TV, no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.